Música Moçambique é um país localizado no sudoeste do continente africano. Banhado pelo oceano índico a leste, é dotado de ricos e extensos recursos naturais e a única língua oficial de Moçambique é o português. Música Entretanto, o país tem um histórico marcado por guerras civis. Música O índice de desenvolvimento humano, o IDH, desigualdade de renda e expectativa de vida de Moçambique ainda estão entre os piores do planeta. O ministério 24 horas diante do Senhor, dando continuidade aos projetos missionários. Em maio de 2022 foi a Moçambique, nas cidades de Beira, Dondô e Chimô. Música 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 Passados os desafios da chegada, no dia 17 os nossos missionários se encontraram em Beira, para iniciar os trabalhos no dia 18. Música 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 Desde a chegada dos nossos missionários, pastor Renato, Hilda, Mária e Adriana a Moçambique, Foram realizadas, foram realizadas visitas a presídios, apoio aos portadores de HIV, administrações e atividades para as mulheres e viúvas. Música Nossos missionários, nossos missionários prepararam um delicioso almoço, fornecendo em média 320 refeições ao longo desse período. Música 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 Continuí-se no terceiro pilar do ministério, o miticatório de oração. O Senhor propõe aí as diversas ações da terra para enfrentar as coisas. O Senhor propõe aí as diversas ações da terra para enfrentar as coisas. O Senhor propõe aí as diversas ações da terra. O Senhor propõe aí as diversas ações da terra. A nossa viagem a Moçambique foi uma experiência ímpar, porque a cultura é muito diferente do que nós estamos acostumados. Os jovens, por exemplo, a adoração deles é com muita dança, muita música. É uma coisa assim linda de se ver. E até mesmo as mulheres apresentam com danças e as orações sempre assim com muita música. E nas igrejas que nós tivemos, muito bem recebidos. Nós fomos da igreja do pastor Luiz, muita criança, muito adolescente, assim com muita sede da palavra. Também na igreja do pastor Francisco, também a mocidade maravilhosa, linda, dançando músicas lindas. Então, isso assim, é algo que a gente não esquece nunca. E também ali em Chimoio, né? O que eu falei foi em Dondo. Em Chimoio também é a mesma coisa. Muito bom o trabalho ali. Muito bom trabalhar com as mulheres, com as crianças. Aliás, com toda a igreja, muito bom. O povo, assim, muito receptivo, muito sedento, né? Da palavra. E eu gostei muito de ter ido ali. E é muito impactante, assim, pra nossa vida espiritual. Daqui pra frente, a vida da gente é outra, né? É outra coisa totalmente transformada. Muito bom mesmo. Glorifico muito a Deus por ter tido essa oportunidade de conhecer ali Moçambique. Música Em nome de Jesus, Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! O povo do Brasil, esse aqui, nós estamos em Amatanda. E nós acabamos de chegar aqui, sete horas da manhã. Olha o tanto da gente que tem aqui, dentro dessa comunidade, dessa zona. É a entrada da cidade. E nós estamos aqui, trabalhando para comprar o alimento, para a gente levar para a zona da tribo, a qual a gente vai estar chegando, né? E a missionária Adriana já está aqui, já, as crianças, já brincando. Olha aqui! Olha o brinquedinho aqui das crianças, olha. Olha aquele que vem, que inteligente! Foi ele que fez! Olha a inteligência, olha a inteligência, olha. Vai no seu, vai no seu! Olha, o pastor Jaime está aqui com a gente, acompanhando. Ele tem um projeto lindo aqui dentro de Amatanda, e ele está aqui nos anos de suporte aqui, ok? Isso aqui é uma feira, e essa feira, né, ela tem tudo aqui, ok? Vamos que vamos! Olha aí! A ficar livre comigo O que é que é que é? O Senhor pôde para ela, pode? O que é que é a vitória? Tchau, tchau É do povo de Deus É do povo de Deus Em todas as situações Fazer-se Em nome de Jesus Então agora nós vamos falar Agora nós vamos falar Você vai pensar em que o governo O que é que é que o governo O que é que o governo Pode ser muito Tem que ser muito O que é que é que é revolta O que é que é Só o que é que as vições Senhor Jesus Brasil, Ministério Gideões da Oração, Igreja Matias da Lagoinha, a Igreja do Senhor Jesus do Brasil. Nós estamos aqui na Igreja Evangélica, Busca Sagrada de Deus, aqui é um ximoio e nós estamos alegres. Aqui tem pastores de todas as igrejas da região e aqui as crianças. Nós queremos mandar uma mensagem para o Brasil que Jesus é o nosso Senhor e nós estamos aqui em missões. Glória a Deus, louvado seja Deus. E nós estamos alegres porque nesta manhã as crianças foram ministradas e os pastores, líderes, obreiros foram ministrados também. Deus abençoe a Igreja do Brasil e nós mandamos um abraço. Vamos mandar um abraço para o Brasil. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Em nome de Jesus, obrigado. Os treinamentos com os pastores e líderes locais para as Torres 24 Horas consolidaram a visão do Ministério e trouxeram um avivamento às igrejas locais. Que Deus abençoe a Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja. Que Deus abençoe a Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja da Igreja. Que Deus abençoe a Igreja da 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 Igre Ao todo, quatro igrejas foram amparadas, capacitadas e preparadas nesses 12 dias. Igreja Pentecostal Céu na Terra, Pastor Luiz, Igreja Renovada, Pastor Francisco, Ministério de Eração da Cruz, Pastor Brás e Igreja Pentecostal Busca Sagra de Deus, do Pastor Adérito. Com as crianças e jovens, foram desenvolvidas atividades diversas, formação de novos Gideões Mirins e treinamento para conselheiros dos Gideões Mirins. Música 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 E o que dizer sobre Moçambique? Não cabe palavras, só um sentimento, amor ágape. Foi tudo bom, agradável e perfeito, pois foi a vontade de Deus estar lá nesse tempo. Desde o início, saindo aqui de Belo Horizonte, eu vi Deus em tudo, em tudo o que aconteceu. Eu agradeço muito a Deus por ter me escolhido. E em Salmo 116 fala, Aquele que agradece ao Senhor, engrandece a alma, assim que eu me sinto. Crianças lindas, inteligentes e o principal, muito obedientes. Como cooperadora de Deus, posso dizer, o propósito de semear naquele lugar foi concluído, através dos Gideões Mirins. Deus vai fazer crescer, Jesus vai regar e o Espírito Santo vai direcionar para se tornarem grandes árvores com muitos frutos. O Gideão Esmirim mudou a visão de Moçambique sobre os nossos pequeninos e ficou marcado nos corações. Muitas crianças ficaram preparadas e aguardando outros missionários, ou até eu mesma, voltar para novas formaturas. Jesus abençoe e eu espero que seja você também um dia a experimentar tudo o que foi viver naquele lugar. Amo Moçambique, Jesus abençoe. A implantação do Sisteminha trouxe mais esperança para mais famílias nas cidades de Beira e Chimoio. Com o Sisteminha, são sustentadas em média 10 famílias, que além do sustento alimentício, o Sisteminha proporciona a possibilidade de geração de renda e movimentação da economia local. Fala, Senhor Jesus. 24 de maio de 2022, terça-feira, em Moçambique, em Beira. E nós estamos aqui com o processo, o projeto, já sendo criado, desenvolvido o Sisteminha. E aqui eu estou com o criador, o que está desenvolvendo esse projeto, esse trabalho aqui em Moçambique, o Adérito, e eu queria que ele falasse sobre aquilo que está acontecendo. Oi, pessoal, meu nome é Adérito, criado com Moçambique, que está vivendo o dono, com a construção de mais um Sisteminha, onde nós jogamos aqui a construção de Sisteminha, hoje estamos aqui a parte do filme, desfiando aqui essas copinhas aqui, para terminar aqui no time. Deus abençoe a todos os Sisteminha. Então é isso, gente. Nós estamos com esse processo aqui, o Adérito está trabalhando firme, já com o filtro, pegando a corda, soltando. Esse aqui é um dos processos que já está sendo feito. E vamos que vamos. Deus abençoe. Mais uma vez, pessoal, estou aqui nessa caixa aqui, onde tem água que vamos usar para o nosso time. Estamos aqui com a bomba, para poder ligar para jogar água lá no time. Então estamos aqui a fazer a preparação toda, de jogar os alunos. É o último processo agora que estamos a fazer. Hoje iremos mexer com a horta. Então, Deus abençoe. Muito obrigado pelas orações, que tem horário conosco, para nos ir para a força, para trabalhar. Estamos aqui na luta, justamente com o pastor Renato, a Ilda, a Adriana, a senhora de Méria. Está sendo muito trabalho no Rucinato, na verdade, no Jornal. Nós podemos também não esquecer, amados, de todos aqueles que têm nos ajudado e ofertado também dentro do possível, os mantenedores. É um trabalho sério, tem sido feito, os meninos acordam muito cedo. Ontem o pastor Adérito, ele foi deitar, ele foi, aliás, jantar, na verdade, já era mais de nove horas para desenvolver, para fazer aqui a coisa acontecer. E eles estão trabalhando, nós estamos mostrando essas etapas e está ficando muito bom o trabalho. O Senhor abençoe essa equipe, a todos que têm auxiliado, ajudado, e nós estamos aqui junto com ele, dando essa força e vendo também esse projeto sendo desenvolvido. O Senhor abençoe. Pessoal do Brasil, graça e paz, nós estamos aqui no projeto Sisteminha da Jocum, em Beira, tem a nossa missionária aqui, que é a nossa líder aqui da base, e tem aqui o pastor Jânio, Davi, o professor, o mestre, o Ricardo, o pastor Adérito. E nós estamos aqui, gente, olha, já estamos já fazendo já todo o trabalho aqui, estes homens, do tanque. Esse tanque vai ser o tanque de peixe, aos redores vai fazer os canteiros, as plantações, vai ter as galinhas. Olha, vão estar orando, mas aqui, não é só orar também não, vamos tirar a mão do bolso, contribuir, essa obra aqui necessita. Olha, essa Jocum, e qualquer outra Jocum, não tem apoio governamental, não tem verbas públicas, e também não tem uma igreja, que às vezes fica mandando. Não, eles vivem literalmente pela fé. E estão aqui com esse projeto lindo, dá um salve aí para o pessoal aí do Brasil. Esses aqui são os reconstrutores, estão construindo para um projeto maravilhoso, e eu creio que até na segunda-feira vai ter bastante coisa aqui desenvolvida, e estão mandando ver aqui. Deus abençoa, vamos que vamos, e a coisa vai estar acontecendo, Moçambique e África, para a glória do Senhor. Deus abençoe. Olha, nós já estamos já, o pastor Adérico, ele já colocou aqui, toda a estrutura do poço, né, e já, daqui a pouquinho, nós já vamos já conectar aqui, para a gente estar ligando, entendeu? Então, nos finalmentes aqui, ok? Então, nos finalmentes, pegando aqui, né, toda a estrutura, né, a bomba já está dentro do tanque, para a gente já começar a encher, ok? Estamos mostrando aí, como é que, o procedimento, né, e, já estamos já, com todo o procedimento do tanque, já, né, e, já estamos nessa fase aí, ok? Olha, 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 graças e paz, graças e paz, pastor Lucas, estamos aqui a trabalhar, colocando água no tanque, está sendo uma bênção muito maravilhosa, e é só aqui o tanque. A nossa missão aqui, nesses dias, foi um momento tão impactante, de vermos a presença e a glória do Senhor. E qual o tamanho da importância de um missionário estar aqui? Um missionário, um estrangeiro, transmitindo a palavra. Um missionário também, levando o amor do Senhor, e trazendo também, a palavra do Senhor. Nesses dias, o que podemos ver, que, todos aqueles que receberam, a vida deles foi marcada, e, com certeza, não foi a mesma. Nós vimos também, pessoas, que gostariam de estar, e de ficar ali, por tempos e tempos, e horas e horas, ouvindo e aprendendo, porque trazia, alento e refrigério. Um povo também, movido também, pelo louvor, pela música, porque, ao perguntar, para alguns nativos, ali, daquela região, disseram, a música nos faz, esquecer dos problemas, e a música nos faz, até mesmo, esquecer da fome. E um povo carente, do favor de Deus. Nós, como missionário, passamos alguns dias ali, se totalizando, em torno de 16 a 17 dias ali, vimos ali, uma necessidade tão grande, de um trabalho, constante, missionário, de estarmos ali com eles. Não trabalho de passagem, mas um trabalho de uma constância, e um trabalho de estar ali, movidos, ajudando, e ensinando. um trabalho de resiliência, e um trabalho de, realmente de força, de levar também um projeto, que é o Sistemia, que vai ajudar tantas e tantas famílias, alimentando, trazendo sustento, juntamente com isso, eles podem também viver e aprender, daquilo que tem a palavra de Deus. nós somos gratos a Deus, por sermos enviados ali, pela igreja do Senhor Jesus, através da igreja Batista da Lagoinha, da pastora Ângela, e do Ministério de Deus. Eu creio, que Moçambique, África, e todas as províncias, e cidades que passamos ali, vão ser a mesma, depois desta viagem. Deus abençoe.